Você não sabe o quanto é trabalhoso fazer esse evento. Infelizmente, ainda tem pessoas que ficam zombando do nosso trabalho. Eu, sinceramente, eu queria dizer a vocês, se alguma dessas pessoas acha que eu faço esse evento, quer dar benefício próprio, a partir de hoje, está à disposição dessa pessoa para eles virem fazer o evento. Eu não queria falar isso a vocês, é muito chato, desde de agosto que eu vim trabalhando para fazer esse evento. Mas é muito triste eu dizer isso, mas é verdade. E só faço isso por causa da maioria. Eu sei que a pessoa sabe do trabalho. Eu não faço isso para ganhar a vida, muito pelo contrário, eu faço essa brincadeira nossa, para que a nossa brincadeira não se acalme. Mas, infelizmente, tem algumas pessoas, eu sei que tudo que você faz tem crítica. Mas eu aceito uma crítica que se faça para a melhoria do nosso evento. Não uma pessoa que queira dizer a igreja e mais das pessoas. Eu não, sinceramente, eu não preciso disso. Eu estou acreditando disso aqui, disso aqui que eu digo, da nossa brincadeira, porque vocês vêm para participar. Eu não faço ninguém disso. É uma brincadeira de vocês. E quando vocês não fizerem essa brincadeira, simplesmente ela se acaba. E na guia de instituição, quando as pessoas, essas pessoas que acham que eu estou fazendo isso para ter benefício próprio, o evento está aqui, eu passo o evento para eles, e se eles querem, podem vir fazer esse evento. Você entendeu? É muito triste eu falar isso, mas eu queria que vocês entendessem e me perdoarem, mesmo que você aqui. Você terá uma palavra para a franqueada, para algumas pessoas que sejam aqui, fazer um comercial. Vai mudar o meu amigo? A palavra está franqueada a você, é uma pessoa que vem de tão longe, participar do nosso evento, se você quiser, eu vou levar a franqueada. Obrigado.